E o atlas da violência revela mais um dado alarmante aqui no Brasil. A cada 10 vítimas de homicídio, 7 são pessoas negras. Em dezembro do ano passado, Janaína foi vítima de racismo no condomínio onde é síndica. No vídeo gravado por testemunhas, é possível ver que a moradora segura a síndica pelo braço. Ela grita e faz ameaças. Janaína é xingada pela mulher. Ela conta que uma moradora se alterou quando foi solicitado a ela a assinatura em uma notificação. Eu falei, bem, é só mais um fato, é mais uma luta, vamos ver o que isso aí vai dar e eu tenho que andar para frente, né? Porque a minha vida prossegue. O caso segue na justiça. Esse cenário de um histórico racista somado a uma desigualdade racial brutal, sem dúvida alguma, a transformação da realidade brasileira só vai acontecer com acesso à educação e a condições de trabalho e renda. O Atlas da Violência, divulgado na última semana, revela que a maior parte dos assassinatos cometidos no país é contra pretos e pardos. 76% das vítimas de assassinato no Brasil são pessoas negras. Ainda segundo o Atlas da Violência, um afrodescendente é assassinado no país a cada 12 minutos. O estudo tem como base dados de 2022. A desigualdade socioeconômica está entre os motivos dessa realidade. Na medida em que as pessoas negras, a juventude negra principalmente, se identifica em outros atores sociais, ela também almeja novos caminhos e novas possibilidades para si. Então, essa transformação acontece no médio e longo prazo, mas ela é verdadeiramente transformadora e tem o potencial de acabar com essa desigualdade no nosso país. A gente espera que sim, né?